Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games. E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre jogo grátis no Playstation 4. Então antes de tudo, clica embaixo no gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E vai no sininho para ser notificado, são os novos todos os dias. Pra quem procura jogos baratos em mídia física, é na Dead Games. Confere aí pra quem quer comprar um joguinho novo. Tem jogo barato, está aqui embaixo na descrição, beleza? Bom galera, primeiramente esse jogo eu vou estar falando de graça aqui no Playstation 4. Já vou avisando, é um jogo já disponível. Porém, com uma grande novidade agora com a atualização que foi anunciada ontem, tá? Terça-feira, que foi no dia 15, beleza? Que é do jogo Spellbreak, tá? Vai vir agora com a atualização o capítulo 1, que é o modo história dentro do jogo, cara. Exatamente. Capítulo 1 de Spellstorms. Exatamente. Vai promover aventuras na área do castelo, Bogmore. Além de trazer algumas quests desenvolvidas especialmente para garantir também a imersão dos magos com alguns fundamentos essenciais para jogar a China. Vale ressaltar que Spellbreak é basicamente um jogo Battle Royale que permite os jogadores assumir o papel de mágicos habilidosos para combater outros players. No jogo, galera, os jogadores têm a possibilidade de criar combinações de feitiços bem espetaculares e preparar estratégicas em busca de sobrevivência. No jogo também permite que os jogadores podem escolher entre seis classes, cada uma delas com seu próprio estilo de jogo para se juntar com combates, né? Que tem vários aí, que é Frostborn, Conduit e vários outros aí. E o jogo também, ele é disponível não só nos consoles, né? No caso, PlayStation 4, Xbox One, como também no PC e agora chegando na Epic Games. Que no caso, na Steam, só tinha na Epic Games. Tô falando errado aí. O jogo está em todas as plataformas, basicamente, Spellbreak. Pra quem gosta desse estilo de jogo, é um jogo totalmente diferente do que a gente conhece. Ele tem os seus estilos diferentes, tá? E se você tiver interesse, não sabia desse jogo, né? Porque eu acho meio difícil, apesar de ser um jogo que já tem um tempo e que está de graça. Tanto que estou fazendo esse vídeo aqui falando desse jogo, porque ele tem essa grande nova atualização. Então, pra quem não chegou a jogar antes, não baixou antes, agora talvez tenha um interesse de baixar, porque agora tem o modo história dentro do jogo, tá bom? Uma imersão bem diferente, tá bom? E até mesmo, não só pelo modo história, pra quem quiser jogar o jogo, talvez não sabia, está de graça esse jogo. Ele é gratuito no PlayStation 4, Xbox One e também no PC, tá bom? Aqui fala que segundo o CEO, né? A produtora do jogo, o jogo tem uma experiência Battle Royale, que é inovadora, como eu tinha falado, promove uma mistura entre storytelling, no gameplay no caso, que eu não sei se eu pronunciei certo, e até um executivo confirmou que os players podem esperar muitas semanas com conteúdo bem envolvente e grandes recompensas. Além disso, vai vir essas novidades também dentro do jogo. Então, vai ser muito bacana. Se você tiver interesse, baixa Spellbreak no seu PlayStation 4, Xbox One e PC, beleza? O vídeo foi esse, galera. Valeu a todos que assistiu. Clique embaixo no gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, fui!